Tanta coisa pra aprender, dá vontade de dizer, chuca! Uou! Ei, sou eu, Blippi! E vocês viram o que eu tava fazendo? Hehehe, eu tava fingindo que eu tava jogando futebol! Porque olha onde eu tô agora! Isso, hoje eu tô aqui no Allianz Parque, em São Paulo, no Brasil! E esse é um estádio de futebol gigante! Hoje, onde acontecem jogos com jogadores profissionais! E não sou só eu que vou jogar aqui hoje! Eu vou jogar com um dos meus melhores amigos! O Juca! Ei, Blippi! Oi, pessoal! Sou eu, o Juca! E hoje eu tô muito feliz que eu tô com o meu grande amigo, Blippi! E nós vamos jogar futebol num campo profissional! Hehehe, e eu tô super animado! Aí, Juca, eu tive uma ideia! Por que a gente não se divide e vê quem acha o campo de futebol primeiro? Isso vai ser demais! Então tá! Em suas marcas, preparar já! Uhul! Olha, a gente chegou na catraca! Aqui é onde coloca o ingresso pra poder entrar no estádio! Uou! E olha só aqui! É a lojinha! Mas tá fechada agora! Mas é onde você compra pipoca... Quem sabe um pedaço de pizza... Aí você pode comer enquanto você assiste o jogo! Uhul! Uou! Tá claro aqui! Uou! O que é isso? Oh, é! Aqui deve ser o campo! Olha como tá ensolarado! Bom, a gente não consegue passar por aqui, então... Vamos continuar explorando! Vem comigo! Uou! Olha só isso! Dois lixos recicláveis! Um é da cor verde e... O outro é azul! É muito importante reciclar o lixo! Até quando você vem assistir um jogo de futebol! Vamos! Uou! Será que a gente tá mais perto? Oh, nossa! Olha isso! São escadas da cor amarela! Pra onde será que elas levam? Vamos ver! Oh! Subindo até o topo! Bom, eu sei que o campo fica ali embaixo, mas... Talvez esse caminho leve a gente até lá! Uou! Nós chegamos até o campo! Hehehe! Uou! É! Na verdade, a gente chegou nas arquibancadas! Olha só essa arquibancada! É! As arquibancadas são só várias cadeiras juntas! É aqui que todo mundo senta pra assistir o jogo! Ok! Vamos dar uma olhada! Oh! Parecem confortáveis! Ha ha ha! Que legal! Uh! Viram as cores dos assentos? Hehehe! Eles são da cor verde! Oh! Será que eu sento? Ok! Vamos lá! Uh! É super confortável! Que tal uma pipoquinha? Ou a pizza que eu falei mais cedo? Hum! 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 Vamos correr pelo campo e chutar a bola pra dentro do gol! Uh! 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 Uou! E olha só quantas cadeiras nós temos aqui! É! Esse estádio tem cerca de 45 mil assentos! Uou! Ei! Vamos sentar em um desses assentos! Oh! Yeah! Uh! 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 345 pés de comprimento e 223 pés de largura! Isso dá 105 por 68 metros! Haha! Legal! Vamos lá! Uh! Uh! Uau! Ah! Olha isso! Eu acho que eu me perdi e vim parar no vestiário! Ah! O vestiário é o lugar onde os jogadores se reúnem antes dos jogos! Vamos lá, time! Essa torcida é nossa, hein! Esse jogo é nosso! Já tá ganho! Uh! Aqui eles ficam muito animados e motivados antes de começar a partida. A partida geralmente tem 90 minutos e divididos em dois tempos. Primeiro tempo, 45 minutos. Segundo tempo, 45 minutos. 45? Mais 45? Ah! 90 minutos! Uau! Olha isso! Aqui temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Só desse lado são sete armários! O armário é o lugar onde os jogadores deixam as coisas que eles não podem levar pro campo. Como mochila, sapatos, celulares, carteiras e um monte de coisa. Agora, chega de brincadeira e vamos direto explorar as outras áreas deste lugar incrível! Olha isso! As escadas que dão acesso ao campo! Eu não acredito que eu vou pisar nesta grama! É tudo muito grande aqui dentro! Este gramado, este campo, olha quantas cadeiras! Estou pisando num campo profissional! Ei, Blip! O que você está fazendo aí? Vem aqui jogar bola comigo! Nossa! Uau! Olha isso! Eu estou tocando no gramado do campo! É uma grama artificial! A grama artificial é usada pra que o campo esteja sempre preparado pros jogos profissionais! Ei, Blip! Ei! Uau! 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 Olha! Parece que é uma jogadora! Vamos lá dizer oi! Vamos lá! Uau! Ei! Qual o seu nome? Eu sou o Blip! Oi! Eu sou o Juca! Oi, gente! Eu sou a Dani! Uau! Oi, Dani! Oi! Ei! Você tem cara que sabe jogar futebol, sabe mesmo? Sim, eu sou de uma jogadora de futebol! Olha! E você joga em que posição, Dani? Eu jogo na defesa! Ah, a defesa! É a posição que ficaria ajudando o goleiro pra impedir que o outro time faça gol, não é isso? Isso mesmo! Uau! Que legal! Pode ensinar alguma jogada? Sim! Vamos começar por uma embaixadinha? Vamos! Vamos contar até 10? Vamos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Uau! Quer tentar? Quero! Mas é muita coisa! Eu não sei se eu vou conseguir fazer tantas! Prontos? Um, dois, três, quatro, cinco! Uau! Muito bem, amigo! Agora é você, Juca! Será que eu consigo? Vamos lá, hein? Um, dois, três! É, meninas, vocês precisam de mais treino! Ah, e você pode ensinar pra gente? Claro que sim! Vamos lá! Então vamos! É! Uau! Legal! O que é isso? Essa é uma escada de coordenação. A gente vai fazer um exercício que o pezinho vai dentro, dentro, fora, fora. Dentro, dentro, fora, fora. A gente faz aqui um zigue-zague nos pratinhos. Hora que terminar, a bola vai estar aqui, que eu vou deixar pra vocês. Vocês carregam. Hora que passar pelo cone, chuta pro gol. Tá bom? Ok! Tá bom! Será que eu consigo? Eu tô ansioso, coordenação, motora, agilidade. Eu amo muito isso! Posso começar? Quase! Agora é sua vez, Blippi! Você foi muito bem, Juca! Tá bem, é a minha vez. Aqui vou eu! Tá, vamos lá. E agora o chute. E lá vai! Aê! Gol! Agora é a hora de aprender a driblar. Vocês podem me ajudar? Claro! Mas dessa vez eu vou primeiro, pode ser? Tudo bem! Juca, você pode ficar aqui pra me ajudar? Claro! Então fica aqui, vamos lá. O primeiro delivery vai ser o delivery da vaca. Como funciona? Você vai jogar a bola por um lado e pegar pelo outro. Tá bom? E aí você chuta pro gol. Ok! Que demais! Parece que só o que eu tenho que fazer é passar a bola pelo Juca e ir ali pelo outro lado e marcar um gol. Isso parece bem divertido! Ok? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Isso! Foi demais! Você viu aquilo? O agente tá ficando muito bom! Ok! Vai lá! Valeu! Blippi, agora eu preciso da sua ajuda. Você fica parado que eu vou ensinar o Juca. Tá bom? Vamos, Juca! O próximo Blippi chama... Chora Caneta! 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 Então você vai passar a bola pelo meio das pernas dele e aí faz o gol. Tá bom? Certo! Vai você então! E aí, Blippi, agora que nós já aprendemos tudo sobre o futebol, que tal a gente fazer uma disputa de pênaltis? Essa parece uma ótima ideia! Vamos só decidir quem começa chutando e quem fica no gol primeiro. E vamos tirar no pedra, papel e tesoura... Pedra, papel e tesoura... Certo? Eu começo chutando, você no gol! Ok! Então é melhor eu me alongar. Uh! 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 Aquecer! Hehehe! Uh! 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 Hehehe! Uh! Hehehe! Bom, primeiro eu preciso colocar as luvas. Uma luva. Duas luvas. O goleiro é o único jogador na partida de futebol que tem permissão para tocar a bola com as mãos, somente dentro desta área, certo? Então vamos lá! Estou aquecido e preparado! Uh! Estou pronto! Uh! Hehehe! Eu também já coloquei minhas luvas de goleiro e já me aqueci e me alonguei. Acho que estou pronto para chutar. Certo, vamos pegar a bola. Uh! Yeah! Hehehe! Tá bem! Vamos lá! Primeiro chute dos pênaltis. Três, dois, um! Uh! Aê! Grande defesa! Essa foi quase! O Bleep quase fez um gol! Agora é a minha vez! Hehehe! Uh! Quase! Na próxima eu consigo! Hehehe! 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 Uau! Ele é muito bom de chute! Tá, o placar ainda está zero a zero. Eu vou para esse lado ou para aquele lado? Certo! Vou mirar no lado direito. Hehehe! Deu certo! Conseguimos! Uhul! Hehehe! O Bleep fez um gol! Agora é a minha vez de tentar fazer algum! Hehehe! Ok! Eu estou pronto! Hehehe! Sim! Hehehe! Eu consegui! Hehehe! Hehehe! Agora estamos empatados! Hehehe! Uau! Hehehe! Hehehe! Boa defesa, Juca! Hehehe! Ele é muito bom! Eu estou me sentindo pressionado! Hehehe! Eu estou até suando um pouco! Hehehe! Ok! Vamos lá! Vamos lá! Essa bola eu pego! Hehehe! 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 O meu amigo Bleep quase fez um gol, mas eu consegui segurar! Sou quase um profissional! Hehehe! Hehehe! E vamos lá! A minha última tentativa! Yes! Gol! Sim! Hehehe! 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 O Juca ganhou! Hehehe! Bom trabalho! Hehehe! Hehehe! Nós tivemos muita diversão aqui hoje no campo de futebol, você também achou, Juca? Sim! Eu me diverti demais! Eu adorei conhecer o vestiário, o gramado e jogar bola! Hehehe! Hehehe! E eu também achei legal quando a gente bateu os pênaltis! Hehehe! Sim! E não podemos esquecer do treinamento! Hehehe! Hehehe! Eu me diverti muito com você hoje! Bom! Esse é o final desse vídeo! Mas se você quiser assistir meus outros vídeos, é só você pesquisar pelo meu nome! Querem soletrar meu nome comigo? Preparados? Hehehe! B-L-I-P-P-I! B-L-I-P-I! B-L-I-P-I! Isso aí! E você quer soletrar o meu nome comigo? Hehehe! J-U-C-A! Juca! Legal! Tchauzinho! Tchauzinho! Tchau!